Vamos ao nosso brief 29 de julho, agenda do presidente 8h30, Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, despachos referentes àquela pasta, em especial sobre o planejamento de reestruturação das atribuições daquela secretaria, perdão, daquela Casa Civil. Às 10h, Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Fernando Azevedo, ministro de Estado da Defesa, Jorge Antônio de Oliveira, ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e os comandantes das três forças. Periodicamente, três vezes por ano, o alto comando das forças armadas se reúne para eleger os oficiais que ascenderão aos postos de general. Após esta reunião, a lista é submetida à apreciação do senhor presidente da República e foi o ato, no dia de hoje, às 10h, que se realizou com a presença de todas essas autoridades. Às 14h, Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia, o ministro apresentou, como de costume, o relatório semanal das atividades econômicas do governo. Às 15h, a audiência com o ministro da Europa e dos negócios estrangeiros da República Francesa foi cancelada em razão da agenda do senhor presidente da República. Às 16h, Abraham Weintraub, ministro de Estado e Educação, a assuntos referentes àquela pasta, incluindo a apresentação de inovações que estão sendo implementadas naquele ministério. Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR. O MDR apresentou um balanço semestral positivo para o total de recursos concedidos para projetos de infraestrutura no Nordeste por intermédio do Fundo Constitucional de Financiamento, que é o FNE, do Banco do Nordeste. Os recursos disponibilizados superam em 15% a projeção semestral. O total contratado via FNE alcançou a marca de R$ 5,7 bilhões entre janeiro e junho. O maior volume de investimento, cerca de 70%, é para geração de energia renovável. O maior captador nos primeiros meses de 2019 foi o Rio Grande do Norte. O Estado alcançou a marca de R$ 1,5 bilhão, valor 2,5 vezes superior ao projetado para o período. Em Sergipe, o volume de recursos para a infraestrutura ficou 138% acima do previsto e na Paraíba superou a expectativa em 101%. O ministro Gustavo Canuto destacou que, abre aspas, o FNE é um importante instrumento para aquecer a economia e impulsionar o crescimento do Nordeste. E investir em infraestrutura permite levar o desenvolvimento de forma mais rápida para todas as áreas, além de estimular a geração de emprego e renda na região, fecha aspas. Ministério da Economia. O governo do presidente Bolsonaro, no caminho do crescimento e da geração de empregos, regulamentou o cadastro positivo com a finalidade de disciplinar a formação e a consulta de banco de dados com informações de adimplemento de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas para a formação de histórico de crédito. Esta medida se adequa à nova sistemática que consiste na inserção automática da informação relativa às operações de crédito do cadastrado no banco de dados, facultada ao cadastrado a solicitação de cancelamento do seu cadastro a qualquer tempo. Os principais benefícios ao bom pagador são a expectativa de expansão do crédito com menores taxas de juros e burocracia, o estímulo à competição entre os fornecedores de crédito e o aumento do incentivo à inclusão da população, em geral, no mercado de crédito. Coloco-me agora à disposição para outras perguntas. Boa tarde, porta-voz Carla Araújo do Valor. Bom, Carla. Tem uma série de questões hoje, mas vou dividir. Primeiro, eu só queria entender o cancelamento da agenda com o ministro da Europa e Negócios Estrangeiros da República Francesa. O senhor disse que foi em razão da agenda do presidente. Num horário similar, próximo ali, o presidente fez uma live cortando o cabelo. Queria saber se teve alguma relação ou se teve algum outro compromisso que o presidente teve que adiar com o ministro da Europa e da... Eu posso complementar no tocante a esse assunto. O ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da República Francesa, que é o Jean-Yves Leidrian, reuniu-se na parte da manhã com o chanceler brasileiro Ernesto Araújo. O tema principal da reunião foi o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Em função do estabelecimento dessa reunião, no mesmo nível, o presidente declarou e decidiu, em razão de outras agendas, declinar de receber este ministro aqui. Tá, mas não teve nada a ver com o corte de cabelo assim. Não, absolutamente. Tá. E uma outra questão. Na sexta-feira, depois de ter classificado como uma pergunta idiota, o presidente admitiu no sábado que deu carona em helicópteros da FAB para que parentes pudessem ir ao casamento do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu queria saber se a prática, ela é ilegal e se o presidente pretende mudar os procedimentos para os usos das aeronaves oficiais. Obrigada. Esse assunto foi elucidado já em nota emitida pelo Gabinete de Segurança Institucional na última sexta-feira. Vou referir-me a ela. No documento, o GSI informou que, abre aspas, por razões de segurança, o coordenador de segurança diária. Olha, este é um oficial designado a cada evento no qual o presidente participa para fazer as análises de segurança no momento da ação e da presença do presidente. Então, ele tem a responsabilidade por decidir ações referentes àquela área sob a qual ele tem responsabilidade. O coordenador de segurança da área daquele evento, exercendo competências contidas no decreto 4332, decidiu que o presidente da República e familiares fossem transportados em helicópteros da Força Aérea Brasileira. Fecha aspas. Destaca-se também que não houve custo adicional no transporte em função do uso regular de duas aeronaves para o deslocamento do presidente e comitiva em qualquer evento. Sendo regular, não há por que alterar o procedimento. Boa noite, porta-voz. Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Muito bem, Thalita. Muito bem. Porta-voz. O presidente hoje disse que poderia contar ao presidente da OAB como que o pai dele, Fernando Santa Cruz, desapareceu na época da ditadura. Uma primeira pergunta é se o presidente vai esclarecer isso e se ele sabia por que isso não foi esclarecido, já que é uma busca da família há bastante tempo. Ele também disse que a esquerda seria responsável pelo desaparecimento, mas isso contradiz informações públicas da Comissão da Verdade que apontam como um desaparecimento após prisão pelo Estado brasileiro. Obrigada. Eu que agradeço. O presidente sobre este assunto já se expressou na saída do Palácio do Alvorada hoje pela manhã, incluindo a presença dos senhores jornalistas e, posteriormente, a complementou em uma live em rede social hoje à tarde. Não, a posição do presidente é esta que eu acabei de ler. Boa tarde, porta-voz. É Jussara Soares, repórter do jornal O Globo. Boa tarde. Porta-voz, eu queria insistir na pergunta aqui da minha colega. Sobre o cancelamento com o ministro, o senhor fala que há problemas de agenda, mas que outra agenda ele tinha nesse momento? Queria saber se o senhor poderia me esclarecer. Decidando o senhor presidente da República, em função do aperto de agenda, foi de não receber o ministro das relações, perdão, o ministro de negócios da França e, como já havia sido recebido pelo seu contraparte aqui no Brasil, que é o ministro Ernesto, então, entendeu-se que havia sido atendido a solicitação de agenda por parte daquele ministro. Então, não teve uma outra agenda no lugar, não foi uma substituição de agenda? Não, as agendas, elas foram se somando, se completando e, em função disso, o tempo se tornou escasso. Então, o presidente decidiu não receber o ministro. Tá, porta-voz, eu tenho outro tema. O presidente tem afirmado que o jornalista, fundador do site The Intercept, cometeu um crime e insinuou hoje de manhã que havia um envolvimento de dinheiro. Eu queria saber se o presidente, ele está a par das investigações, se ele tem acesso ao inquérito para ele fazer essa declaração. E ele também declarou, no final de semana, que ele não pode, na verdade, essa declaração foi hoje, que ele não pode se escudar por ser jornalista. E, no final de semana, disse que ele poderia pegar uma cana. Então, a partir disso, eu tenho outras questões para o senhor. Essas declarações, elas não atentam contra a liberdade de imprensa e ao direito constitucional de que assegura o direito de sigilo da fonte? O presidente tem se pronunciado, no entendimento dele, pessoal, com relação a essa ação de hackers, abre aspas, a intenção de atingir a Lava Jato, o ministro Sérgio Moro, atingir a minha pessoa, tentar desqualificar e desgastar o governo, fecha aspas. Essa é a posição do presidente em relação a tudo isso que está ocorrendo no entorno desse caso que você foi citado. Ele ressaltou ainda que a invasão de telefone, abre aspas, é crime e ponto final, fecha aspas. O presidente não colocou em xeque, em momento nenhum, a necessidade de liberdade de imprensa com a qual ele se associa em tóton. Boa noite, porta-voz. Matheus, da TV Globo. A minha pergunta é sobre a portaria 666 do Ministério da Justiça, que foi editada na sexta passada. A oposição deve voltar já falando sobre suspensão do texto, dizendo que seria uma ameaça velada ao jornalista Glenn Greenwald e propondo que essa portaria seja anulada. Gostaria de saber se o Planalto teme a derrubada da portaria, se há discussão, talvez, de enviar isso como projeto de lei ou de pedir à base que faça esse contradiscurso no Congresso, sem fim. As análises técnicas para a apresentação deste fato que você nos comenta foram do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O presidente, ele não se coloca em contra eventuais modificações ou outras dedicações do Congresso, porque reconhece a importância da independência dos três poderes. André de Souza, do jornal O Globo. Tudo bem, André? Duda, minha pergunta é sobre o caso que ocorreu no Amapá, do índio que morreu, que os relatos dos índios lá são no sentido de que ele foi morto por garimpeiros invasores. E o presidente hoje disse que não existe indício forte de que houve um assassinato. A minha dúvida é se o presidente disse isso porque não há informações ainda suficientes sobre o caso ou porque já há alguma informação apontando para o sentido contrário de que não houve assassinato. Até o momento, a informação que dispomos é de que não há indício de atuação de garimpeiros no local. Necessário, pois, aguardar o término da investigação pela Polícia Federal. Só assim nós teremos claramente a elucidação dos fatos e o como ele veio a ocorrer. Oi, porta-voz, Bárbara Baião, da CBN. Como vai? Retomando esse assunto do André, do Globo, recentemente o presidente Bolsonaro tem dado diversas declarações sinalizando ser favorável à legalização de garimpos em terras demarcadas. Essa região dos Wayampis é rica em ouro e eu queria saber se o governo avalia que essas declarações recentes do presidente pode estimular sim o conflito ali entre garimpeiros e indígenas, essas invasões que a gente não vê no país há um certo tempo. Obrigada. Eu que agradeço. Para a viabilização de atividades e empreendimentos dos setores energético e mineral, mas não apenas esse, em terras indígenas, faz-se necessária a regulamentação de alguns artigos da Constituição Federal por meio de uma lei ordinária, um projeto de lei. Esse assunto está sendo tratado de maneira intersetorial, com a participação de várias entidades e ministérios, tendo como premissa a observação e o cumprimento de leis e convenções nacionais e internacionais que tenham sido ratificadas pelo Estado brasileiro. Sendo um pouco mais pontual na sua pergunta, não, o Poder Executivo não entende que a dinamização econômica das áreas indígenas possa trazer como consequência o conflito entre índios e eventuais cidadãos que giram no entorno das suas respectivas reservas. Ao contrário, prevalece a decisão de cada um daqueles indígenas ou da comunidade como um todo de fazer uso do fruto da sua terra e, a partir desse uso do fruto, crescer como cidadão brasileiro. Boa noite, porta-voz. Fábio Murakawa. Tudo bem, Murakawa. Tudo bem? Porta-voz, ainda sobre essa declaração do presidente a respeito do pai do presidente da OAB, só uma informação agora que eu vi no jornal O Globo, que tem um relatório da aeronáutica, RPB-655, do Comando Costeiro da Aeronáutica, que diz que o pai do presidente da OAB foi preso em 22 de fevereiro de 74, por forças do Estado e que ele estava em poder do Estado quando foi morto. O presidente diz que, insinua que teria sido um justiçamento da esquerda. Ainda que esse justiçamento tenha ocorrido, a mãe desse desaparecido político morreu com 105 anos de idade, sem saber o destino do filho, do corpo do filho. Então, eu queria saber se essa declaração do presidente, esse tipo de declaração, não é um desrespeito à mãe de desaparecidos políticos e se o presidente pretende se retratar. Obrigado. O senhor presidente, como dito há pouco, ele sobre esse assunto pronunciou-se na saída do Alvorada e na própria live. Se você observar na live, ele explicita um pouco mais profundamente por que ele fez essa declaração. Boa noite, porta-voz Júlia Lindner, do Estadão. Tudo bom, Júlia. Tudo bem. A Comissão de Desaparecidos Políticos, ela deve reconhecer em agosto o Fernando Santa Cruz como um desaparecido, vai emitir um atestado de óbito e o Estado deve pedir desculpa nessa ocasião junto a outros desaparecidos políticos. Eu queria saber se isso faria o presidente mudar o posicionamento, se ele também pediria desculpa caso haja essa formalização, já que é um órgão vinculado ao Ministério da Ministra Damares. O Ministério, inclusive, emitiu ou emitirá uma nota com relação a isso. Melhor, então, direcionar essa atividade. Com relação ao posicionamento do senhor presidente, eu retomo as minhas palavras e abdico até de repeti-la. Eu também queria saber o que o governo vai fazer em relação ao que aconteceu no presídio de Altamira? Se tem alguma outra medida prevista? Temos, sim. Deixa eu pegar o meu Cabral. Sabe o que é Cabral? O pessoal que estava aqui da última vez aprendeu o que é Cabral. Ela não estava aqui da última vez. Depois eu explico. Briga de facções em presídio da Altamira, Paraná. Então, em resposta, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública divulgou agora à tarde uma nota à imprensa com o seguinte teor. O Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibilizou vagas no sistema penitenciário federal para transferência e isolamento das lideranças criminosas envolvidas na rebelião que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 29, no Centro de Recuperação Regional de Altamira, Pará, e deixou mais de 50 mortes. O ministro Sérgio Moro lamentou as mortes e determinou a intensificação das ações de inteligência e que a Força Nacional fique de prontidão. O Ministro da Justiça acompanha de perto a situação e conversou com o governador do Pará, Hélder Barbalho, ainda na manhã desta segunda. No início da tarde, foi realizada uma reunião de emergência para tratar do assunto com o secretário nacional de Segurança Pública adjunto, Freiberg Rubem do Nascimento, secretário adjunto da Segurança de Operações Integradas, José Washington Luiz Santos, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Furtado, e diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Fabiano Bordinho. O presidente associa-se à percepção do seu ministro, o ministro Moro, a partir da elaboração e distribuição desta nota. Boa noite, porta-voz. Guilherme Mazeiro, do UOL. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Duas perguntas que não ficaram claras para mim. Sobre o Glenn, o presidente afirmou que foi cometido um crime. Eu queria entender exatamente qual crime foi cometido e com base em que ele faz essas alegações. Há alguma dúvida sobre o crime? Eu tenho. Qual crime foi? Sobre o crime que foi cometido de invasão? Pelo jornalista? Não há dúvida. Por parte do presidente, não há dúvida. Acho que não há dúvida por parte de ninguém. Eu quero saber qual crime o jornalista cometeu. Repito, há alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? O senhor pode dizer, porque eu tenho essa dúvida. Esta é a minha resposta. Mas qual crime? Próxima pergunta, por favor. Desculpa, porta-voz, não ficou claro. Qual crime foi cometido pelo jornalista? Vamos ler aqui. O presidente tem se pronunciado que, no entendimento dessa ação de hackers, tem, abre aspas, a intenção de atingir a Lava Jato, o ministro Sérgio Moro, atingir a minha pessoa, tentar desqualificar, desgastar o governo, fecha aspas. Ele ressaltou que a invasão de telefone é, abre aspas, crime e ponto final, fecha aspas. O presidente não colocou em xeque, sequer, em momento algum, a liberdade de imprensa. Porta-voz, quando ele diz hackers, ele está falando que o jornalista atuou como um hacker? No todo. Vocês têm que entender o contexto no todo. Desculpa, porta-voz, não está claro. A percepção pessoal do presidente é esta que eu acabei de anunciar. Como eu disse, é a percepção do senhor presidente. Outro ponto que não ficou claro, sobre a questão da OAB, na live, à tarde, o presidente diz que não foram os militares que mataram o pai do presidente. Eu quero saber com base em que o presidente diz isso, se ele tem alguma garantia de que não foram os militares que mataram, se ele consegue refutar essa hipótese. Ele fez contato com algumas pessoas na ocasião, conheceu do tema na ocasião e foi a partir desse contato que ele expressou a sua opinião. Eu não tenho esta informação, terei que arguir o presidente especificamente sobre este ponto que você está me colocando, está bem? Boa noite, porta-voz, é Luciana Verdolinda, Jovem Pan. Senhora, está bem. Tudo jóia. O senhor tem algum comentário com relação à possibilidade da permanência de médicos cubanos no Mais Médico? Existe algum temor do governo de resistência da classe médica, como aconteceu na versão anterior? Eu tenho informação que brevemente o Ministério da Saúde haverá de disponibilizar a informação para vocês de um reajuste, inclusive com modificação do nome do programa. Então, em razão disso que eu vos avancei, não há nenhum temor do governo de perceber por parte dos grupos médicos qualquer posição antagônica a isso. Porta-voz, Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Duas questões. Tudo bom. A primeira é em relação ao Glenn novamente. O presidente tem alguma prova de que o Glenn tenha participado desse processo de hackeamento dos celulares dos ministros? E a segunda pergunta. Se havia um aperto na agenda, como o presidente teve tempo de cortar o cabelo e se não seria adequado ele esperar o fim do expediente para uma atividade de caráter pessoal? A primeira pergunta. O presidente expressa as suas opiniões a partir do conhecimento que ele recebe. Não me adiantou, no caso específico, qualquer informação com relação a possuir ou não possuir a informação sobre isto. Com relação à questão de cortar o cabelo, o presidente começa a trabalhar às quatro horas da manhã e termina o seu trabalho meia-noite. Porta-voz, há de se admitir que é necessário em algum momento das quatro à meia-noite ele encontrar a possibilidade de cortar o seu cabelo. Porta-voz, vou insistir na pergunta de novo do jornalista Glenn. O senhor disse que o presidente, as declarações dele são feitas a partir de conhecimentos que chegam a ele, de informações que chegam a ele. Ele tem acesso a um inquérito para dizer, porque até onde a gente sabe, o Glenn não está na condição de investigado. Como ele pode ter... O presidente não me comentou isso. Como eu disse para a jornalista Thalita, procurarei obter dele a informação e passar para vocês. Eu não tenho este dado agora, Jussara. Agora, ainda em relação ao AB, o presidente disse que o pai do presidente do AB foi vítima de um justiçamento da esquerda. Se o presidente tem essas informações, por que ele não leva isso a público para contestar as informações hoje da Comissão da Verdade? Como nós dissemos, e eu não quero repetir, a posição do presidente em relação a isso já foi explicitada hoje de manhã na saída do Alvorada e na live. Qualquer outras informações, posteriormente, se for necessário, nós iremos complementá-la, Jussara. Porta-voz, mais algumas questões também. O presidente tem repetido algumas vezes que ele precisa vencer a guerra da comunicação, mas em algumas declarações controversas que a gente tem observado, ele tem até faltado com a verdade, como essa de que não há fome no Brasil, por exemplo. O que ele quer dizer exatamente com essa guerra da comunicação? E aí, uma segunda questão. Hoje, na hora que ele estava cortando o cabelo na live, ele falou também do caso de um morador de rua que matou ontem duas pessoas no Rio de Janeiro, e ele disse que não tinha ninguém armado para dar um tiro nele. Essa declaração, partindo por parte do presidente da República, de, de repente, eventualmente, a sociedade passar a fazer justiça ali com as próprias mãos, imaginando que alguém que pudesse estar armado matasse um morador de rua. Não é uma apologia à violência? Enfim, eu queria saber uma posição oficial sobre esse assunto. Com relação à questão da comunicação, Carla, o presidente deseja que todas as atividades e ações que estejam sendo desenvolvidas pelos ministérios tenham a relevante divulgação pela imprensa junto à sociedade. É nesse sentido que ele fala da guerra da comunicação. É a possibilidade de espraiar para toda a sociedade, por meio de vocês, que são os vetores que são os tradutores, das informações não mais privilegiadas, mas importantes, para que a sociedade as conheça e possa absorver e possa entender o esforço do governo no sentido de melhorar as suas vidas. Então, existem possibilidades inúmeras em vários ministérios que estão sendo coordenados por meio da SECOM, para que, conjuntamente, cada ministério, SECOM, presidente da República, nós possamos fazer chegar à sociedade esse belo trabalho que vem sendo desenvolvido pelos ministros, pelos órgãos ligados ao governo, etc. Com relação à questão do assassinato de duas pessoas lá no Rio de Janeiro por uma pessoa moradora de rua, o presidente quer adiantar o seu comprometimento com o aumento da segurança pública em qualquer instância, em qualquer nível. E lamenta profundamente a perda de vidas de duas pessoas tão jovens que tinham uma vida descortinada pela frente, uma delas, inclusive, segundo vocês, com previsão de casar-se nos próximos dias. Ele gostaria de ter uma segurança a mais capacitada possível para evitar que esses eventos venham a repetir-se. Mas quando ele diz que, quando ele lamenta que não tem uma pessoa armada para atirar nesse morador de rua, esse conceito de, seria uma pessoa qualquer armada? Está dentro do contexto de aumento da segurança pública de uma maneira geral, não especificamente que alguém chegue e efetue um disparo contra outro se esta pessoa não estiver capacitada. Oi, porta-voz, Cíntia da TV CNT, tudo bem? Como vai, tudo bem? Tudo. Só complementando a pergunta da colega, o ministro da Saúde disse na semana passada que tinha uma previsão de lançar esse programa que vai substituir o Mais Médicos ainda nessa semana. Quinta-feira. Tem horário? Não, eu acabei de conversar com ele, quinta-feira. Está um novo nome, inclusive, mas não vamos quebrar a surpresa. Tá bom, obrigada. Paz e bem. Obrigado. Agradeço.